Foi o coletivo a pronto e nada como treinar no local da partida, o Mangueirão e que já foi muito criticado pela condição do seu gramado este ano mas a primeira vista aparece em plena condição de jogo condição sim, mas ainda apresenta muitas falhas O Mangueirão hoje ele está com cinco tipos de grama, cinco quer dizer, então nós não podemos, agora que dá para jogar, dá nós não podemos reclamar nada, se por um acaso que Deus o livre a gente perca o jogo não tem que reclamar, certo? E o campo ficou normal porque não choveu, nós treinamos sem chuva então ele continua do mesmo jeito que eu vi de manhã Voltando ao coletivo, uma formação titular que é a cara de Givanildo Oliveira sem muitas alterações No gol Marcelo, nas laterais Iago Pikachu e Janilson na zaga Fábio Sanches e Raul Raul foi a novidade, inclusive o zagueiro foi um clamor da torcida Resta agora corresponder Se a pessoa optar por mim aí tem que dar o máximo para fazer juízo que a torcida pediu naquele jogo então é com a ajuda de todo mundo, de todos os companheiros, de todo mundo para a gente sair com um bom resultado agora nesse jogo No meio campo, Eduardo Ramos, que cumpriu o terceiro amarelo no campeonato brasileiro retorna a equipe para jogar a Copa do Brasil Alex Gaibu, Zé Antônio e Ricardo Capanema completam o setor Existe um detalhe que não podemos esquecer O meio campo é o setor que mais sofreu alteração de jogo para jogo Nossa equipe, graças a Deus, está se entrosando ao máximo O mais importante que vem acontecendo, que a gente está superando Estamos pegando gols bestas aí, mas a gente está correndo atrás está conseguindo os gols no final está todo mundo querendo, todo mundo ajudando isso que é o importante O ataque formou com Careca e Arlen Bom, faltava a palavra, afinal, a equipe titular que treinou é a que vai jogar Se Givanildo Oliveira não fugir a sua característica a formação do coletivo é a titular Mas um pouquinho de mistério não faz mal para ninguém É mais uma situação de você segurar o máximo porque o adversário faz isso também, todo mundo faz isso Então nós temos que ter, procurar saber do adversário Tudo que nós pudermos saber, os detalhes o jogador, características de cada um individualmente como eles também têm da gente